A história de Moisés é uma das mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia, desde seu nascimento milagroso, quando foi salvo das águas do Nilo, até sua liderança corajosa na libertação dos israelitas da escravidão no Egito. A vida de Moisés é um testemunho de fé, perseverança e sabedoria divina. Ele não só guiou seu povo através do deserto por 40 anos, mas também lhes deu a lei de Deus, que moldou a moralidade e a justiça de várias gerações. Moisés enfrentou inúmeros desafios e obstáculos, mas sua confiança inabalável em Deus e sua capacidade de ouvir e obedecer a voz divina lhe proporcionaram a força necessária para superar todas as dificuldades. Seus conselhos e ensinamentos, extraídos de suas experiências pessoais e de sua profunda comunhão com Deus são eternamente relevantes e aplicáveis à nossa vida diária. Neste vídeo vamos explorar cinco desses conselhos poderosos que podem transformar nossas vidas e nos ajudar a viver de acordo com os princípios divinos. Através dos exemplos de fé, coragem, humildade e sabedoria de Moisés, encontraremos orientações preciosas para enfrentar nossos próprios desafios e buscar uma vida mais plena e abençoada. Primeiro conselho, persevere na diversidade. Moisés, um dos maiores líderes da história, enfrentou inúmeros desafios durante sua jornada. Uma das passagens mais inspiradoras em Êxodo 14 verso 13, onde diante do Mar Vermelho e com um exército egípcio se aproximando, Moisés disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vós, tão somente acalmem-se. Imagine a cena, Moisés diante de um mar intransponível e perseguido por um exército poderoso. Não perdeu a fé, ele manteve a calma e encorajou seu povo a confiar. Essa capacidade de manter a tranquilidade e a confiança em momentos de extrema pressão é algo que todos podemos aprender. Em nossas vidas também enfrentamos mares vermelhos, situações que parecem impossíveis de superar. Pode ser um problema no trabalho, uma crise pessoal ou qualquer outro obstáculo que nos deixe paralisados de medo. É nesses momentos que precisamos lembrar do exemplo de Moisés. Em vez de entrar em pânico, respire fundo, acalme-se e mantenha a fé de que uma solução virá. Não se trata de um conselho teórico, mas de algo que você pode aplicar imediatamente. Na próxima vez que se deparar com um grande desafio, lembre-se de Moisés e diga a si mesmo, vou manter a calma e confiar que encontrarei uma solução. A serenidade e a confiança são poderosas aliadas em tempos de crise. Persevere mesmo quando as circunstâncias parecerem insuperáveis. Segundo conselho. Confie no tempo de Deus. Outro ensinamento poderoso de Moisés é sobre confiar no tempo certo para as coisas. Em Deuteronômio 31, verso 8, ele diz ao povo de Israel, o próprio Senhor irá na sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Moisés tinha uma profunda compreensão de que tudo acontece no tempo determinado por Deus e que muitas vezes precisamos confiar e esperar. Pense nas décadas que Moisés passou no deserto antes de voltar ao Egito para libertar seu povo. Aqueles anos foram essenciais para seu crescimento e preparação. Deus tinha um plano e o tempo de espera foi parte fundamental desse processo. Nós também enfrentamos períodos de espera em nossas vidas. Momentos em que parece que nossos sonhos estão longe de se realizar. Pode ser frustrante, mas é importante lembrar que o tempo de espera não é um tempo perdido. Assim como Moisés, que precisou de muitos anos para estar pronto para sua missão, nós também estamos em constante preparação. Confie que mesmo quando as coisas não acontecem no nosso ritmo, há um propósito maior em ação. Se você está esperando uma promoção, um relacionamento ou qualquer outro sonho, acredite que o tempo certo virá. Use esse período para crescer, aprender e se preparar para as oportunidades que estão por vir. Lembre-se de Moisés e sua paciência. Ele nos ensina que a espera faz parte do plano e que devemos confiar que tudo acontecerá no tempo certo. Enfrente a espera com fé e utilize esse tempo para se fortalecer, sabendo que a realização dos seus sonhos está a caminho. Terceiro conselho. Valorize a cooperação e a ajuda mútua. Moisés nos dá uma lição valiosa sobre a importância da cooperação e da ajuda mútua em Êxodo 18 verso 17. Quando seu sogro Getro observou Moisés tentando resolver todos os problemas do povo sozinho. E ele disse, O que você está fazendo não é bom. Você e este povo que vem a você se desgastarão, pois essa tarefa é pesada demais para você. Você não pode executá-la sozinho. Imagine Moisés tentando carregar o peso de toda uma nação em seus ombros, atendendo cada questão e disputa pessoalmente. Getro com sua sabedoria enxergou que isso era insustentável e sugeriu a Moisés que delegasse responsabilidades. Ele recomendou que Moisés escolhesse homens capazes para ajudar a julgar as questões menores, reservando-se para as mais difíceis. Este conselho é incrivelmente relevante para nós. Quantas vezes tentamos fazer tudo sozinhos, seja no trabalho, em casa ou em outros aspectos da vida. A verdade é que não precisamos e não devemos carregar todo o peso sozinhos. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Pense na sua própria vida. Em que áreas você poderia se beneficiar da cooperação e do apoio dos outros? Talvez seja delegando tarefas no trabalho, dividindo responsabilidades em casa ou buscando conselhos e suporte emocional de amigos e familiares. Quando compartilhamos o fardo, ele se torna mais leve e a qualidade de nosso trabalho e de nossas vidas melhora. Quarto conselho. Pratique a gratidão e o reconhecimento. Um dos momentos mais tocantes na liderança de Moisés é encontrado em Deuteronômio 8, verso 10, onde ele instrui o povo de Israel a lembrar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que receberam. Moisés sabia que na abundância é fácil esquecer de onde vêm as nossas bênçãos. Ele ensinou que a gratidão é essencial para manter uma conexão profunda com Deus e para nos lembrar de que não somos autossuficientes. Pense em como isso se aplica em sua vida, em um mundo onde estamos constantemente correndo atrás de mais. Mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento é vital para refletir sobre o que já temos. A prática da gratidão pode transformar nossa perspectiva, nos ajudando a focar no que é positivo em nossas vidas e a valorizar as conquistas e bênçãos presentes. Agradecer regularmente por pequenas e grandes coisas pode aumentar nossa felicidade e satisfação. Seja um gesto simples como agradecer por uma refeição, ou algo maior como reconhecer o apoio de amigos e família, a gratidão fortalece nossas relações e nos enche de contentamento. Moisés nos lembra que a gratidão não é apenas uma prática espiritual, mas também um caminho para uma vida mais plena e equilibrada. Faça da gratidão um hábito diário e veja como ela pode transformar sua visão do mundo. Quinto conselho Mantenha a humildade Moisés nos ensina a importância da humildade, uma característica fundamental para qualquer líder. Em Números 12 verso 3 lemos Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro na terra. Essa humildade foi demonstrada repetidamente em suas ações e decisões, especialmente quando enfrentava críticas e desafios. Moisés teve várias oportunidades para se exaltar, mas ele sempre escolheu a humildade. Quando o povo se queixava e se revoltava, ele se voltava para Deus em oração, buscando orientação e intervenção divina. Ele entendia que sua força e sabedoria vinha de Deus e não de si mesmo. Aplicando isso a nossas vidas, é essencial lembrar de que independente de nossas conquistas e posições, a humildade nos mantém conectados com os outros e nos permite crescer em continuidade. A humildade não significa subestimar nossas capacidades, mas reconhecer que sempre há espaço para aprender e melhorar. E que nosso sucesso é muitas vezes o resultado de esforços conjuntos e bênçãos além de nosso controle. A humildade pode transformar nossas relações pessoais e profissionais. Em momentos de conflito, a humildade nos permite ouvir e considerar outras perspectivas, facilitando a resolução de problemas de maneiras mais eficaz. Moisés nos mostra que a verdadeira grandeza vem da humildade, seja em posições de liderança ou em nosso cotidiano. Manter a humildade é crucial para uma vida equilibrada e harmoniosa. Aprenda com Moisés a ser humilde em suas conquistas e desafios e veja como isso pode enriquecer suas experiências e relações. Reflita nisso. Amém.